Pegando a integral de quem? A integral de n a n mais 1 de fn, que é a constante, que a integral de uma constante é a constante vezes o comprimento do intervalo, o comprimento do intervalo é 1, é maior ou igual a integral de n a n mais 1 da f, que é maior ou igual a fn mais 1. Está certo? Entendido? Então, daí, pessoal, você tem o seguinte, dado m maior ou igual a n a k mais 1, dado n maior ou igual a k mais 1, você tem a seguinte coisa. O que é que você pode dizer? O que é que você pode dizer sobre... Porque eu estou interessado agora nessa série. Eu estou interessado nessa série. Então, o que é que você pode dizer sobre... Dado em intenso... Tem-se o seguinte. Tem-se o seguinte. O que é que você pode afirmar sobre essa aproximação aqui, que é sobre essa... O erro é esse. Então, eu estou interessado nessa série. Eu estou interessado em estimar isso aqui. Então, o que é que eu tenho? O que é que eu posso dizer sobre fn mais 1 mais fn mais 2 mais fn. Tá? Por um lado, olha aqui. Para todo n, para todo n pertencente a nk, fn é maior que ou igual a integral de n a n mais 1 de fx. Então, essa soma aqui vai ser maior ou igual... Essa integral, ó. Se eu usar essa desigualdade que eu tenho aqui, o n mais 1, isso vai ser maior ou igual a integral de n mais 1 a n mais 2 da f. Concorda comigo? Tá? Eu estou usando essa desigualdade aqui para n mais 1. Então, eu vou ficar com fn mais 1 maior ou igual a integral de n mais 1 a n mais 2 da f. Mais o quê? A integral de n mais 2 a quanto? Hã? A n mais 3 de quem? Da f. Tá certo? Tá bom? Que vai ser mais o quê? Hã? Integral de quem? De... De... Não. M menos 1 não. fm é o quê? m mais 1 até quanto? m mais 1 não. Eu estou usando no m. Então, vai ficar de quanto? De m a m mais 1. De quem? Da f. Hã? m a m mais 1 m opa. a m mais 1 dá f. Tá certo? Isso é igual a quê? Isso é igual a quê? A integral de n mais 1 até quanto? até m mais 1 dá f. Tá certo? Entendido? Concorda comigo? Tá certo? Bem, você tem isso aqui. Olha, pra todo m maior ou igual a k mais 1 e por outro lado essa mesma soma essa mesma soma fn mais 1 mais fn mais 2 mais fm vai ser menor que o igual vai ser menor que o igual a quanto? agora eu vou usar aqui, ó. Tá? O que é que acontece com fn mais 1? É menor que o igual a essa integral. Então eu vou substituir esse termo por 1 que é maior que é igual a r. Então é menor ou igual a integral de quê? De n mais 1 fn mais 1 de n a n mais 1 dá f integral imprópria mais tá certo? Mais o quê? 1 fn mais 2 fn mais 2 é menor ou igual a integral de n mais 1 a n mais 2 integral de n mais 1 a n mais 2 dá f mais até a última. fn mais 1 tá certo? Vocês estão entendendo aí? Estão entendendo? Tá? Aí esse o fm o fm tá? Se você chama isso aqui de m isso aqui é o m menos 1 tá? Mais a integral de quê? de m menos 1 a m de quem? Dá f Você concorda comigo? Você concorda comigo? E quem é isso? Isso tá bem? fn mais 1 é menor ou igual a isso tá aqui o fn mais 2 é menor ou igual a isso então o fm fica m menos 1 e m mas essa integral é a integral de n a m da f tá certo? Ou seja ou seja você tem o seguinte você tem a seguinte desigualdade vamos vamos colocar aqui sintetizando o que eu tenho o que eu tenho é o seguinte pessoal é a seguinte coisa é esse erro aqui tá certo? o somatório de igual a n mais 1 tá somatório de igual a n mais 1 até m de fi tá? que é essa soma aqui ó n mais 1 até m de fi isso é menor que ou igual a integral de n mais 1 a m mais 1 dá f tá? tá bom? desculpe é é menor ou igual a integral de n de n de n de n a m da f de n a m da f tá certo? que é a desigualdade aqui ó isso aqui é menor ou igual a isso mas por sua vez é o que? maior que ou igual a integral de n mais 1 a n mais 2 a n mais 2 a n mais 2 dá f tá certo? de n mais 1 a m mais 1 a f tá certo? tá? tá bom? aí isso quer dizer a seguinte coisa ó tá certo? aí isso quer dizer o seguinte tá? mantém eu tô pegando um M ah desculpe ó aqui aqui é só uma coisa ó só uma coisa aqui daí só um conserto aqui daí dado o n pertencente a nk você tem isso aí daí daí dados dados n pertencente a nk e m pertencente a n n mais 1 tá? ou seja eu tô pegando o n natural maior ou igual a k e dado esse natural n mais igual a k eu tô pegando o m maior ou igual a n mais 1 entendido? organizando aqui dados isso aqui tem-se tem-se o seguinte você tem essa desigualdade e você tem essa portanto você tem essa daqui porque o m é maior que é igual a n mais 1 tá certo? então você tem essa desigualdade tá? eu posso até pegar o m pertencente a nn tá? nn não vai ter não vai ter problema nenhum aqui tá certo? se eu botar assim também não vai ter problema nenhum porque aqui eu vou pegando o fn mais 1 você tá pegando a integral de você tá fazendo porque eu tô interessado nisso aqui ó eu tô interessado no erro no erro em tá? você tem desculpe em eu quero eu quero o em o em é a série começando do n mais 1 a mais infinito aí eu vou tá aproximando ó eu vou tá aproximando isso aqui quem é? ó quem é isso aqui? é a soma parcial sm dessa série ó preste bem atenção olha pra saber onde é que eu vou chegar porque eu tô interessado nessa série então dado m pertencente a nn quem é isso aqui? é a soma parcial de ordem m da sequência que gera essa série essa série aqui não não é n mais 1 mesmo desculpe é n mais 1 mesmo porque eu tô interessado é isso aqui então m é maior igual a n mais 1 claro desculpe desculpe foi a besteira que eu falei tá? então você tá interessado isso aqui quem é isso aqui ó quem é isso aqui que é o mesmo que aparece aqui quem é? é a soma parcial de ordem m de quem? que vai aproximar essa série aqui tá certo? é a sequência de somas parciais quem é o limite dela? então quem é o limite disso aqui com m tendendo a infinito daí assim passando ao limite passando ao limite porque essas eu tenho eu tenho ó eu tenho aqui observe o n tá fixo tá? eu tenho três sequências uma sequência zm que é essa sequência aqui isso aqui é o meu zm isso aqui é o meu vamos chamar assim isso aqui é a minha sequência o n tá? n maior igual a que? o n coisa vista é a minha sequência aqui essa sequência aqui é a minha sequência o m m maior igual a n mais 1 tá certo? tá bom? essa essa outra sequência aqui é a sequência v m também m maior igual a n mais 1 e essa outra sequência aqui é a sequência w m m maior ou igual a n mais 1 só que todas elas convergem elas tem limites qual é o limite disso aqui? se você passar o limite o limite disso aqui é a integral de n mais 1 faz o m tender a mais infinito que é a integral de n mais 1 a mais infinito da f isso aqui é f de x de x tá? da f é menor que igual porque todas as sequências os termos ó o m é menor ou igual a que? ao vm que é menor ou igual a que? ao wm qualquer que seja o m maior ou igual a n mais 1 então quando eu passar no limite m vai igual a n ele começa com o m hã? ali eu vou dar o m m aí dá o m ali ó você vai dar um cantinho do lado direito aí a integral começa com o n a n então ali você vira m é mas é m maior ou igual a n mais 1 que dá maior do que n tá certo? observe ó porque pra ter essa ó você tem n mais 1 até m aí você tem essa desigualdade aqui e você tem essa daqui ó só que o m é maior ou igual a n mais 1 então isso aqui o m já é maior do que n porque o m é maior ou igual a n mais 1 corrigindo aquela besteira que eu disse tá certo? porque ó eu tô interessado a partir daqui não é do n dado n pertencente n nk dado n pertencente nk eu vou fazer essa aproximação aqui tá? mas eu tô interessado nessa série que dá o erro então dado n nk eu vou pegar o m maior ou igual a n mais 1 porque eu vou eu tô interessado nessa série aqui aí eu tô pegando essa soma parcial então você tem essa desigualdade e quando você passa o limite e quando você passa o limite o que é que acontece? o que é que acontece? o limite disso aqui que é essa integral é menor ou igual o limite dessa que é o que? que é somatória de igual a n mais 1 a mais infinito de quem? de fi que é menor que é igual e o limite disso quem é? a integral de n a mais infinito da x e isso é o erro cometido tá certo? então acabou assim quando você passa o limite você tem ou seja a o erro cometido que é esse erro aqui ó esse é o erro tá? esse é o erro quando você faz uma aproximação olha aqui ó tá aí você pega o n em nk n maior igual a k aí você faz essa aproximação qual é o erro cometido? o erro cometido é essa série eu descobri o seguinte que essa série aqui tá? essa série aqui ela é inferior a essa integral desculpa essa série aqui é inferior a essa integral imprópria e é superior a essa então você tem um controle você não sabe o valor do erro mas você tem um controle do erro pela integral imprópria tá bom? por isso que eu tô interessado aí consertando aqui ó dado n em nk você vai fazer dado n maior igual a k você vai fazer essa aproximação tá? aí o erro é isso por isso que eu vou pegar m do n mais 1 em diante porque eu tô interessado nas somas parciais correspondentes a esta série que são essas somas aqui ó que é essa essa somatória esse somatório é menor igual a isso que é menor igual a isso pra todo m maior igual a n mais 1 aí mantém o n fixo faz o limite com m tendendo a infinito pra onde é que vai isso? pra essa integral imprópria pra onde é que vai isso? pra essa série pra onde é que vai isso? pra essa integral imprópria morreu